Já estávamos aqui na paragem do Prenda a vender água fresca. Gastou 5 garrafas e já quase é o meu dia. Valeu para vender o que dava para vender no dia de hoje. Então vamos tentar vender essa. Água fresca. Vamos lá ver se alguém vai jogar essa garrafa. Água fresca. É difícil mas temos que continuar a vender. Temos que ter sempre alguém que vai comprar. Só não precisamos de existir a batalha. Na paragem do Prenda. Já estou prestes a terminar. Hoje é sexta-feira. Temos que nos preparar para poder guardar e receber o sábado. Vamos esperar que alguém compre esta água fresca. 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 Obrigado.